Hoje eu assisti Divertidamente 2 e eu tô totalmente destruído. Esse vídeo não vai ter spoilers, então se você não viu o filme, pode assistir aí, tranquilo. Atenção, se você gosta de economizar, você não pode perder o Prime Day desse ano, que vai acontecer entre os dias 16 e 21. E o melhor lugar pra encontrar as melhores promoções é no Promobit. Lembre-se, se tá em promoção, tá no Promobit. Baixe agora o app no link da descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Guilherme Osa aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu não falo muito no canal. Eu quero falar sobre filmes, sobre cinema, sobre animação. Quando eu assisto um filme que eu acho muito incrível, eu trago um vídeo desse tipo, tá? E hoje eu vou falar sobre um dos maiores sucessos de bilheteria deste ano, certamente, que é o filme Divertidamente 2. Pra quem não sabe, Divertidamente estreou alguns anos atrás e falava sobre uma garotinha, né? Que ia crescendo e aí ia tendo que lidar com as emoções. Então é como se dentro da cabeça dela tivessem emoções. Então tem uma que é a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva e por aí vai, tá? Então basicamente, esse filme de Divertidamente 2, ele vai continuar a história da mesma personagem, tá? Eu acho que isso não é um spoiler pra ninguém. O que é interessante eu falar aqui é que o filme, né? Isso tá nos trailers, é claro. Ele vai falar um pouco sobre a fase de jovem, de adolescente da personagem, né? E todos nós sabemos como a adolescência é uma fase muito, muito, muito difícil. Porque muitas mudanças acontecem. A gente passa da criança, né? Que só pensa em ser feliz e brincar, chora quando não consegue as coisas, não tem muita responsabilidade na vida, usa muito a imaginação, sabe? Não tem muita vergonha de ser feliz. Para uma etapa em que tudo começa a mudar. O seu corpo começa a mudar, né? Então você tem o que a gente chama de puberdade. Você começa... É claro que vocês já viram isso na escola, né? Você começa a ter pelos pelo seu corpo. Você começa a ter, sei lá, CC, tá ligado? Cheiro de sovaco. Você vai desenvolvendo hormônios que vão te modificando e você fica mais irritado. Você fica mais sensível, você chora mais, você se preocupa muito, né? E é justamente sobre isso que o filme fala, tá? E eu quis fazer esse vídeo porque eu sou um estudante da faculdade de psicologia, tá? Então a gente estuda como funcionam as emoções na faculdade. E basicamente o filme, ele consegue trazer para as pessoas comuns esse conhecimento de uma maneira muito, muito fácil de entender. E isso é maravilhoso. Esse filme com certeza será visto por dezenas, talvez centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. E todas essas pessoas vão poder aprender sobre as emoções e sobre os problemas, cara. Tiveram muitas pessoas na sessão que eu estava assistindo que choraram de emoção, tá? Durante o filme. E choraram em várias partes. No final tinha gente que estava secando lágrima. E eu devo dizer que esse filme foi uma grande de uma porrada. Foi uma grande de um soco. Porque vejam bem. Todo mundo acredita que sofre mais que os outros, né? E todo mundo acha, só eu sei o que eu passei. Ai, só eu sei o meu sofrimento. Mas o que esse filme traz é mostrar que é natural do ser humano. Quando a gente está em fase de crescimento e está se desenvolvendo, as pessoas têm conflitos e problemas muito parecidos. As pessoas, elas passam pelos mesmos desafios. Claro, não exatamente da mesma forma, mas existem temas que se repetem. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente tem muita certeza de quem a gente é. Na verdade, a gente nem liga pelo que os outros pensam. Eu sou assim e eu me gosto assim e está tudo certo. Só que conforme você vai virando adolescente, você começa a ficar inseguro. Você começa a ter vergonha. Você começa a ter ansiedade. Você começa a se preocupar se você vai ser aceito. Então, nessa fase da vida, é muito comum a gente tentar entrar para um grupo, sabe? Entrar para uma tribo, digamos assim, né? E aí você começa a querer ser algo que você não é, né? Você começa a ter vergonha do que você gosta, do que você faz, sabe? E da sua aparência mesmo. As pessoas começam a ter essas dificuldades, né? Até porque nessa época, para muitas pessoas, é quando começam sentimentos de atração pelas outras pessoas, ou de amor, ou gostar de alguém, tá ligado? E simplesmente é a fase que a gente fala que é a mais incrível para o crescimento, mas ela é claramente a mais desgraçada da vida, tá ligado? Tipo, realmente, quando uma pessoa que é jovem fala que está difícil, realmente está difícil, tá? Não seja o adulto chato que vai falar Ah, eles não têm nada que fazer na vida, eles só têm que estudar, e eles não precisam trabalhar, e é muito fácil. Não, não é assim, cara. É uma época muito, muito complicada. E o filme, cara, ele vai falar sobre todos esses temas. Lembrando aqui que eu não vou dar spoiler, tá? Do que está acontecendo no filme. Mas ele vai fazer isso com metáforas. Quer dizer, em vez de ele botar um livro na sua frente e ler o que vai acontecer com a sua vida na adolescência, ele mostra. E as emoções respondem. Então, é muito interessante a ideia da franquia Divertidamente, de fazer com que as emoções sejam pessoas dentro da nossa cabeça. que cada uma delas tem seus sentimentos, tem sua personalidade e como, às vezes, nem mesmo as nossas próprias emoções sabem o que fazer. Porque o ser humano, ele é muito diferente, ele é muito complexo, ele é muito complicado. Nós somos campeões em pegar uma coisa que é fácil de fazer, e a gente cria um monstro na nossa cabeça, né? Então, realmente, assim, dá pra ver todos os ciclos que as pessoas passam, sabe? Coisas simples do tipo, você tem que estar de mudança e você não vai ver mais pessoas que você gosta, ou você quer ser aceito num grupo, ou você se apaixona por alguém, ou você começa a pensar no seu futuro e tem medo que você não vai ser alguém, que você não vai ter sucesso. Você não consegue mais se conectar com seus pais, e grande parte do que eles falam parece que eles não estão te respeitando, parece que eles estão te subestimando, eles estão te colocando pra baixo. E, realmente, essa obra faz isso com maestria, sabe? E ela faz isso de maneira muito, muito incrível. Esse aqui é o primeiro vídeo sobre Divertamente 2 que eu quero fazer. Passadas umas semanas, depois de sair de cartaz, depois de grande parte da galera assistir, aí eu vou fazer um vídeo com spoilers, tá? Mas o objetivo desse vídeo é dizer pra você que vale muito, muito a pena assistir esse filme. Se você puder, vá ao cinema, tá? Eu, por exemplo, usei minha carteirinha de estudante, e aqui o cinema custa R$13,00 pra quem é estudante. Então, é um valor legal, tá ligado? R$13,00 dá pra pagar. Mas eu sei que muita gente não pode, porque não tem cinema perto e tudo mais. Cara, dá um jeito de ver pro streaming, espera sair, mas assista. E se você não viu um, assista um, que vale muito, muito a pena, tá? É realmente um produto brilhante. E é absurdo ver como muitas pessoas nunca tiveram essa conversa, sabe? Sobre emoções com os outros. Muitos que estão me assistindo, sofreram ou sofrem, e nunca conversaram com ninguém sobre isso. Porque tem vergonha, ou porque as pessoas vão te julgar, ou porque você não vai ser aceito. Mas, se você não conversar sobre os seus problemas, você nunca vai achar soluções, porque muitas vezes você tem um pensamento que você vai resolver de uma forma. Ah, eu vou fazer isso aqui. Só que às vezes esse caminho não dá certo. E aí você acha que sua vida não tem solução, que não tem como resolver. Que você vai sempre ser um fracassado, que você vai ser sempre solitário, que você vai ser o estranho, que você vai ser burro, sabe? A gente começa a pensar um monte de coisas. Só que é importante que você converse. Converse com as pessoas. E eu sei que grande parte das pessoas que estão me assistindo não tem uma estrutura familiar legal. Eu sei que grande parte das pessoas, eu vejo isso nas minhas lives, sabe? Eu percebo isso nas minhas lives. Que os pais, eles não tem tempo pro filho, sabe? Que os pais, eles trabalham um monte, eles chegam em casa, eles nem conversam. Ou eles não aceitam conversar sobre certos temas. Mas, a gente sempre vai encontrar alguém, cara. Seja um pai, uma mãe, um irmão, um primo, uma tia, um vô, uma avó. Um professor da escola, um colega de aula. Tipo, alguma pessoa você vai encontrar que você vai poder conversar com ela sobre a sua vida. E é muito importante que você faça isso. Só que, claro, não saia falando pros quatro cantos, né? Porque não dá pra confiar em estranhos, digamos assim. Coisas que você daqui a pouco não falaria com outras pessoas. Mas, você precisa encontrar pessoas de confiança. É claro, eu não sou um profissional formado. Eu sou formado em jornalismo. Eu tô estudando psicologia agora. Eu não sou um psicólogo, tá? Eu não tenho licença para ser um psicólogo. Eu não tô nem falando que eu sou isso. Mas, muitas lives, as pessoas compartilham os problemas. E, como um amigo, como um companheiro, eu tento falar com a pessoa. Dar conselhos baseados no que eu vivi, sabe? Então, assim, sempre vai ter um tipo de acolhimento diferente. E eu quero dizer, assim, que o filme bateu muito forte. E eu achei ele maravilhoso, tá? Eu achei ele maravilhoso. Se for dar uma nota, é 10 de 10. Eu não consigo achar uma falha no filme inteiro. Seja em animação, seja na comédia, seja no roteiro, seja na mensagem. O negócio foi feito de maneira incrível, tá? A Pixar tem liberado filme bom atrás de filme bom. Eu tenho assistido todos da Pixar que tem saído. E eu acho que os caras são os gênios, tá? E eu realmente tô muito feliz até porque a dublagem do filme é maravilhosa. Nossa, o pessoal que localizou, a galera tem tanta piada brasileira no meio. Que não fica estranho, tá ligado? Não fica forçado, fica bom. É uma localização incrível. Eu tô até arrepiado falando aqui do filme. Então, cara, assim, Divertidamente 2 é uma aula pra você não assistir uma vez ou duas, assistir várias vezes na sua vida. A primeira vez você pode assistir só no cinema, não sei o quê. Ah, sei lá, só se divertindo. Mas depois, cara, enfim, tem várias formas da gente poder assistir esse filme, né? Assista mais vezes e anote, cara. Anote as coisas que você aprende porque é uma aula incrível. Divertidamente é uma franquia que tem a capacidade de resumir nos dois filmes, tipo, de umas 4, 5 horas. O que você demora um ano, às vezes, pra aprender lendo livros. Tá ligado? Ou mais. Então, é maravilhoso. Adorei o filme. Assistam. E eu, com certeza, vou voltar pro cinema pra assistir de novo, tá? Eu assisti a primeira vez, mas eu quero assistir mais vezes. Beleza? Por favor, se você viu o filme, não coloque spoilers nos comentários, tá? Porque eu vou remover esses comentários. Eu não quero que ninguém que esteja vendo este vídeo corra o risco de perder a surpresa e a experiência que o filme traz, tá? Eu não quero que as pessoas que venham ver meu vídeo tomem um spoiler gigante na cara, tá? Não faça isso. Não seja essa pessoa do spoiler. Belezinha? Mas pode comentar aí sobre o que você sentiu com esse filme ou com essa obra. E se você gostou do um também. Inclusive, recomende outros filmes que você acha incríveis pra ver, tá? Belezinha, pessoal? Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Ui!